Nós continuamos em direto aqui das Sãs Baninas 2015, eu tenho aqui ao meu lado Manoel Aguiar da Rádio e Televisão de Artísia com quem estamos em simultâneo. Sr. Manuel, qual é a sensação de estar aqui nas Sãs Baninas e deste simultâneo com a Rádio e Televisão de Artísia e a Vitec? É fantástico vir à nossa terra de origem e estar presente neste grande momento que são o dia das marchas, ou a grande noite de São João. E o mais importante é os nossos imigrantes, principalmente os telespectadores de Rádio e Artísia, estarem em simultâneo convosco. Nós agradecemos de fundo do coração todo o vosso trabalho, a transmissão está a chegar em boas condições e não há nada melhor do que estarmos na nossa terra de origem e estar neste grande ambiente que é as Sãs Baninas. E quer deixar algum cumprimento especial? Quer deixar aos nossos telespectadores, a todos os portugueses que estão presos do mundo, um grande abraço daqui da Ilha Terceira e agradecer também aos que estão na Rádio e Televisão Artísia a transmitir em direto as grandes marchas de São João. Muito obrigado Sr. Manoel Aguiar. Nélia, temos agora a apresentação da próxima marcha. É verdade, é a sexta marcha a desfilar nesta noite, a marcha dos safaris, este ano com o tema Os Cossês. Vem acompanhada pela Sociedade Filarmónica Recreio Serratense, o autor da letra é Álomo Oliveira, tem 64 figurantes, autor da música Pedro Moreira, o guarda-roupas teve a cargo de Maria Luísa Xavier e Graça Nunes, a concessão do guarda-roupa de Saúdade Coelho e a coreografista ensaiadora foi a Manuela Braz, Os Cossês, a marcha dos safaris. E eles trazem uísque, sabia? Trazem? Uísque. Meu Deus, agora que o Nuno Pereira não aparece mais hoje. Não, não apareceu. Até já. Até já. A marcha dos safaris, a marcha dos safaris, a marcha dos safaris. Até já. A marcha dos safaris, a marcha dos safaris, a marcha dos difíceis de sulha, ombolo de Saúdade Coelho e o grupo Eleito, E a polêmico eleito, a marcha dos cossios, estaban awak, quando vosas esc mariões se acharam previsto inteira. Aplausos 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 Seu amor no coração Com um bom copo de uísque Se não quiser Faça tudo no papel Fiz nas saias de mulher Pois não é bom uísque ser O fio é que o povo já se morreu O fio é que o povo já se morreu O fio é que o povo já se morreu Quanto graça a sua vida Só que o João é mesmo assim Tais famílias, tais feridas Coralhos por o astrofim Que as amas ele aguenta Que o peça no meu gloria Dizem-lhe a nova caneta Com o infinito de poesia Que só-te igual Mas a tarde e a risco Sem o amor do coração O amor do ponto de risco Se eu não quiser Passa tudo numa vez Diz passar e julho Hoje não é bom descer O que é isso? 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 O que é isso?